Te sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Uma brisa sem fazer a lade Trovado no sol só tem menino selvagem E foder, foder sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem pietagem Te sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta em moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta em moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, bota, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do sol só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem pietagem Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta em moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta em moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do sol só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem pietagem Te sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade